1 centimo de euro 2002 Itália e Alemanha 2 cêntimos de ouro 2010 em aço com investimento de cobre com alinhamento moedas a de um cêntimo pesa 2,3 gramas diâmetro 16,25 milímetros espessura 1,67 milímetros já a de dois cêntimos pesa 3,06 gramas diâmetro 18,75 milímetros espessura 1,67 milímetros a de um cêntimo de euro teve 1,348,599,500 unidades cotada a 32 centavos de real a de dois cêntimos teve uma cunhagem que varia de 76 milhões por cada marca que tem a marca A, D, F, G e J cotada a 15 centavos de real está aí essas moedas que eu recebi de presente da minha prima Valdete ela teve a gentileza de me trazer diretamente de Portugal aqui no anverso da moedinha de um cêntimo vocês podem botar aí o desenho do Castel del Monte do século XIII que se localiza em Andria, na Itália então vocês veem aí que as mares de euro o reverso delas são sempre o disco e o globo já no anverso mostra justamente o que corresponde ao país tradicionalmente o carvalho é um símbolo de força e resistência pois é uma árvore imponente e de grande longevidade nessa acepção faz parte de muitos brasões de localidades tornou-se também árvore símbolo de muitos países como a França e a Alemanha para os povos antigos era árvore sagrada tá aí, interessante a história do carvalho, né? eu gosto sempre de ver o porquê e o que significa os símbolos que aparecem nas moedas de todos os países espero que vocês tenham gostado da história, gostado das moedas e tamo juntos aguardem novidades de novas moedas principalmente da minha prima, né? tem moedas que a minha prima mandou que eu ainda não fiz o vídeo um grande abraço então, vamos lá, vamos lá, vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá